Essa nova arma tem tudo pra entrar no método X Defiant agora na temporada 2. Eu rushei bastante pra desbloquear a PP19 e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você algumas dicas de como utilizar ela melhor e também qual que é a melhor classe pra você acabar com todos os seus inimigos. Seguinte galera, eu sou o Gugahel e a primeira dica do vídeo de hoje é pra vocês conhecerem a Instant Gaming, que é uma loja online parceira aqui do canal, na qual você pode comprar seus jogos tanto pra PC quanto pra Xbox e até mesmo pra Playstation com bastante desconto. Mas enfim pessoal, agora passando pras dicas a respeito da própria PP19, a primeira coisa que eu te recomendo é entender do que que se trata essa arma aqui. Você não tá lidando com uma Vector, você não tá lidando com uma MP7. A PP19 é uma ótima arma pra você poder utilizar na média distância. Curta distância, esquece. De fato você não vai ter um bom desempenho, você não vai conseguir bater de frente muito bem com outras SMGs se você estiver muito perto. Então procura sempre se posicionar em linhas de tiro mais de média distância. Não vai ficar tão longe assim também, porque ela continua sendo uma SMG. Porém, mano, a grande diferença dela, os grandes pontos muito legais dela, é que é uma arma que tem o maior dano da categoria e o maior alcance também. Então de fato com isso você vai acabar lidando muito melhor em médias distâncias. E ela também é uma arma que atira um pouco mais devagar. Então se você estiver perto do seu inimigo, muitas vezes você vai demorar muito tempo ali pra poder conseguir matar ele pelo fato dela atirar um pouco mais devagar. Apesar do alto dano dela, quando você vai bater de frente com uma Vector, por exemplo, você vai acabar sendo dizimado porque o cara vai atirar muito rapidamente. Outra parada também, esqueça o tiro livre dela. Realmente, mano, o tiro livre que é aquele tiro basicamente quando você não está mirando, né? Quando você não abre a sua mira, realmente esse tiro com ela não é muito bacana, não é muito interessante. E também pelo fato dela ser uma arma que atira um pouco mais devagar, nem compensa você utilizar esse tiro livre, porque geralmente o tiro livre é mais pra curtas distâncias. E assim como eu falei agora há pouco, a minha recomendação pra essa arma aqui é que você utilize a médias distâncias. Então realmente o tiro livre com ela não vai ser uma coisa muito interessante. Inclusive na hora de você montar a sua classe, que daqui a pouco eu vou passar pra vocês a dica da melhor classe, eu também não recomendo que você, de fato, coloque um laser ali pra poder melhorar o tiro livre dela. Porque não vai valer a pena. Quando você bater de frente com outras armas, até mesmo com alguns fuzis de assalto, você vai acabar peidando na salsicha porque ela vai atirar bem mais devagar. Outra parada muito importante, mano, que se você joga com a P90, provavelmente você já sabe disso, mas é muito bom sempre estar reforçando. Não recarregue toda hora. Evite aquele famoso insta-reload, que é o reload, o recarregamento da sua arma de forma automática. Atirei um pouquinho ali no inimigo, matei, não matei, não sei, já vou recarregar minha arma. Não, não faz isso, pelo amor de Deus, porque essa daqui é uma arma que tem 50 munições no pente por padrão. Logo de começo ela já vem com tudo isso daí. Então se você for recarregar a todo momento, você vai acabar primeiro perdendo muito tempo, porque o tempo padrão dela de reload é de 3 segundos, é um dos maiores tempos que tem dentro da categoria aqui de SMGs. E segundo, porque você realmente não tem essa necessidade. Então com o pente de munição dela, muitas vezes você consegue enfrentar 2, às vezes até 3 inimigos sem precisar recarregar a sua arma. Então evita ficar recarregando o tempo todo. E quando você for recarregar, faz isso no momento que você estiver perto dos seus amigos. Sempre olha no minimapa. Pô, mano, será que tem muita setinha azul, né? Que no caso são os meus inimigos, os meus amigos. Será que tem muita setinha azul aqui perto de mim? Se tiver, significa que é um ambiente seguro e que você pode de fato recarregar a sua arma. Agora se caso tiver poucas pessoas ali do seu time perto de você, eu não recomendo você fazer isso, porque muito provavelmente vai ter algum inimigo que vai te pegar de surpresa e vai te deixar de calça curta. E ainda nessa parada do pente de munição, mano, invista num pente mais rápido o quanto antes. Quando você desbloquear o primeiro pentezinho rápido, já coloca, porque isso daí já vai elevar bastante o nível da sua gameplay. A velocidade e a dinâmica que você vai estar utilizando nessa arma, realmente vai fazer bastante diferença. Mano, eu super recomendo isso daqui. Agora uma coisa que eu não recomendo, mano, é você utilizar uma mira ótica. Por quê? Porque a mira padrão dela, né? O famoso iron sight, já é muito bom. Eu pelo menos gosto desse estilo mais de garfinho. Eu não curto geralmente aqueles outros que são um pouco mais poluídos, né? Mas esse daí eu achei super tranquilo. Geralmente eu sou o tipo de pessoa que usa mira refletora em tudo quanto é tipo de arma. Só que nessa daqui, na PP19, eu de fato não vi nenhuma necessidade. E também, mano, tem o problema de você utilizar algum tipo de mira nela. É porque você pode acabar se iludindo. Por quê? Porque ela é uma arma que ela demora, que ela tem um tiro um pouquinho mais devagar, né? Ela tem uma cadência um pouquinho mais lenta. Então, muitas vezes você pode acabar achando que você, pelo fato de estar enxergando o inimigo um pouco mais longe, com aquela mira refletora, por exemplo, você vai conseguir causar bastante dano nele, vai conseguir bater de frente se ele tiver com um fuzil de assalto, por exemplo. Só que, na realidade, você precisa manter na sua cabeça que você está falando de uma SMG, de uma submetralhadora, que você precisa utilizar no máximo a média distância e você não pode, entre aspas, se empolgar. Então, o fato de eu não utilizar nenhuma mira nela, acaba me ajudando muito também a manter meu pé no chão e sempre estar lembrando que essa daqui é uma submetralhadora que eu não devo utilizar a longas distâncias. Pode parecer meio doideira, porém, é o que funciona pra mim. Agora, sobre a melhor classe pra PP19, mano, nossa proposta aqui é trazer a melhor velocidade de movimento possível sem perder muita precisão e também um melhor tempo de recarregamento, que são os principais pontos negativos que essa arma acaba trazendo. E só pra vocês terem uma noção, mano, do poder da classe que eu vou apresentar pra vocês agora, essa partida que eu fiz aí, que tá passando de fundo, foi a minha primeira utilizando essa classe aqui, depois de eu ter montado, depois de eu ter conseguido, de fato, configurar ela de um jeito interessante e eu simplesmente fui MVP, de fato, mano. Joguei muito, matei pra caramba aí no bagulho e eu acredito que isso daí também pode acontecer com você. E se caso, mano, essa classe te servir, deixe seu like, se inscreve no canal, beleza? Isso daí ajuda muito aqui o meu trabalho. Mas, enfim, primeira coisa, na boca eu simplesmente não ponho nada, mas é bom, né, não colocar nada na boca. No cano, velho, eu gosto de colocar o cano leve, viu, chat? É a primeira coisa que a gente vai adicionar na nossa arma porque, de fato, ela traz uma experiência um pouco melhor com relação à nossa mobilidade, tá? Isso daqui vai ser o principal nesse ponto aqui. Então, o nosso movimento vai passar de 0.9 metro por segundo pra 1 metro por segundo, exatamente. Isso daqui pode parecer que não faz diferença, mas faz sim, principalmente quando a gente fala de uma SMG. E uma outra coisa também que ele melhora é a questão da redução de velocidade da mira pra nossa arma poder ficar pronta mais rapidamente pra gente poder atirar nos nossos inimigos. Isso faz total diferença e ajuda muito a gente ter uma velocidade muito mais rápida e um tempo de resposta, né, um tempo de reação muito melhor quando a gente for começar uma treta. Aqui, no caso, ele aumenta 5%, né, tanto do recuo vertical quanto do horizontal, porém, pode ficar de boas que a gente vai ter outras coisas aqui que vão acabar equilibrando isso. Já no trilho frontal, o que funcionou bastante pra mim foi utilizar a pequena empunhadura horizontal, mano. Ela foi delicinha. Novamente, não recomendo você usar esse laser pack porque você não tá buscando tiro livre com essa arma aqui. Se você for utilizar tiro livre com ela, você vai ter que melhorar muito a cadência da sua arma pra você poder, de fato, bater de frente com os inimigos que estiverem mais perto. Então, por conta disso, essa empunhadura horizontal vai ser muito boa e, além disso, ela também melhora bastante a sua mobilidade. A sua velocidade aqui, enquanto você tá mirando, aumenta pra 1 metro por segundo e a sua redução de velocidade da mira também aqui diminui pra 199,5 milissegundos, o que também faz total diferença e ajuda a sua arma a ficar pronta mais rapidamente. Aqui do lado, a gente tem a questão da dispersão do tiro livre, que aumenta do quarto grau pro quinto grau, ou seja, quanto maior o grau aqui da dispersão do tiro livre, pior é. Então, no caso aqui, realmente, ela vai ficar um pouquinho pior quando a gente fala de tiro livre, né, que é aquele tiro quando você não aperta o botão da sua mira, quando você não abre a sua mira. Só que, de novo, você não vai querer se focar muito no tiro livre com essa arma aqui, porque senão você vai passar muito perrengue e você tem outras armas que vão ser muito melhores nesse ponto pra você poder enfrentar os inimigos de perto, como, por exemplo, a MP7 e a Vector também. Com relação ao pente, mano, pente veloz é o ideal, tá? Coisa linda demais, porque ele vai estar aumentando aqui em 5 munições o tamanho do seu pente e vai estar diminuindo quase pela metade a velocidade de recarga, mano. Vai cair de 3 segundos pra 1.8. Isso daqui faz muita diferença, velho. Vocês sabem, mano, X Defiant é um jogo bastante frenético. Cada milissegundo vai contar e vai fazer a diferença. Em contraponto, ele reduz um pouco a velocidade da nossa mira, porém, a gente já tem outras coisas aqui que vão melhorar isso, que eu expliquei pra vocês agora há pouco e também vai ter mais algumas coisas depois. E daqui a pouco, inclusive, a gente vai ver todas essas coisas juntas, tá? Como é que vão estar se comportando. Só que inicialmente, mano, pra você poder já melhorar essa questão da velocidade de recarga, coloca esse pente rápido. Vai ser uma das primeiras coisas que você vai desbloquear e eu recomendo você já colocar ele, porque desse jeito vai melhorar um pouquinho um dos principais pontos negativos que essa arma tem, que é o tempo de recarga. Na empunhadura traseira, mano, coloca tecido, tá? O tecidinho gameplays aqui foi o que mais funcionou pra mim. Eu tava em dúvida entre ele e o couro enrolado, só que nas gameplays o tecido realmente se destacou um pouco mais, tanto pelo fato de algumas melhorias aqui na questão do manuseio da arma, né? Tanto a redução de velocidade da mira, quanto também a melhora na estabilidade da mira. E no caso aqui não tem nenhum ponto negativo muito claro que vai impactar bastante a nossa arma. Então, por isso, essa coisa aqui acabou ajudando bastante. E por fim, quando a gente fala da nossa coronha, recomendo você colocar uma coronha leve, porque, novamente, essa daqui é uma arma bastante pesada e quanto mais leveza você tiver com ela, melhor. Porque, no caso, ela vai melhorar aqui a sua velocidade de movimento, a velocidade de movimento enquanto você tá mirando no seu inimigo e, em contraponto, vai diminuir algumas coisinhas aqui com relação ao seu manuseio. Mas a gente tem outras coisas aqui que vão equilibrar melhor a nossa arma. Então, no final das contas, com tudo aquilo que eu acabei de mostrar pra vocês equipado na nossa arma, a gente vai ter uma opção aqui que traz uma velocidade de movimento bem melhor pra nós, um saldo bastante positivo. Também vamos ter um saldo positivo aqui na redução de velocidade da mira. A estabilidade vai diminuir um pouquinho, infelizmente, mas eu posso garantir pra vocês que isso não vai fazer uma diferença negativa na sua gameplay, assim como também o controle de recuo, 5% aqui que vai aumentar um pouquinho, vai ficar um pouquinho mais difícil de você controlar a sua arma, não é o suficiente pra poder fazer você se desesperar. Assim como também o tiro livre não vai ser um ponto extremamente negativo, porque essa arma já não tem esse uso específico. E, em contraponto, você vai aumentar aqui um pouquinho mais o tamanho do seu pente, que, confesso pra vocês, é uma parada meio whatever. Só que o que me interessa tá aqui, ó, velocidade de recarga, que é o que aquele novo pente lá vai proporcionar pra nós. Mas e você, mano, curtiu a PP19? Me deixa saber aqui nos comentários, pode lançar a braba aí com relação à sua opinião. E se você tiver alguma outra classe que tá interessante também, que você tá gostando de usar, compartilha com a gente, beleza? Vou ficando por aqui, então, galera. Um abraço a todos, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!